Bom dia a todos. Estamos aguardando só aparecer a apresentação. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aprendendo, transmitindo e buscando vivenciar os ensinamentos firmes e amorosos de Joana de Antilles. O tema das nossas reflexões, luta conflitiva. Somos seres imortais destinados à perfeição. E instintivamente buscamos Deus. Existe na vida um psicotropismo que nos propele a crescer rumo ao pensamento causal e organizador de tudo. As lutas aparecem para nos auxiliar a trilhar esse caminho evolutivo. Joana de Antilles nos diz que a ascensão dos espíritos resulta da incessante luta contra as paixões primitivas em predomínio. Que a razão e a intuição inspiram combater, mediante os expressivos recursos do amor, do trabalho, da abnegação e da vivência das virtudes. Luta é, portanto, sinônimo de vida. Luta é bênção. Sem ela, a vida periclita e degenera. Continua a mentora, em outra oportunidade, nos trazendo que a experiência vivencial é feita de lutas. Luta feita de conflitos entre o que se desfruta e o que se aspira. O que se tem e o que se pode e deve conseguir. Aqui, gostaria de refletir com vocês a respeito de algumas questões que a Michele também trouxe sobre a nossa realidade evolutiva atual. Somos espíritos imortais reencarnados em um mundo de provas e expiações. Um mundo onde os espíritos que aqui habitam possuem paixões, impulsos atávicos, a serem trabalhados, a serem reconhecidos. Essa terra, que tão amorosamente nos acolhe, também é portadora de uma psicosfera extremamente densa, pesada, criada pelos espíritos que aqui vivem e orbitam. Nós. E lembramos que estamos em uma humanidade onde predomina o ter ao invés do ser. Uma humanidade que valoriza valores como a posse, o dinheiro, o hedonismo, o status social, a busca da beleza do corpo e da juventude a qualquer preço. Ao lado dessas questões, temos também o fato de que temos conquistas, claro, e dentro dessas conquistas se encontra a nossa capacidade cognitiva de saber, através das vivências espíritas passadas e através da nossa intelectualidade, muita coisa sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade. Os livros de Kardec, André Luiz, Joana e tantos, tantos outros, as mensagens psicofônicas, psicografadas, somos portadores de um grande conhecimento a respeito do que devemos fazer, do que queremos fazer enquanto espíritos. E nos encontramos, dessa forma, divididos entre a nossa atual capacidade evolutiva e tudo o que sabemos. E, por vezes, formamos essa persona que aparenta uma beatificação, uma pureza que ainda não é capaz de suportar em seu mundo interno. E ficamos divididos entre essas duas realidades, entre o que eu sei e o que eu gostaria de ser, mas o que eu ainda não consigo. E aí chegam as lutas, que nós vamos seguir falando aqui. Neste ambiente, é importante também lembrar, como Joana de Ângeles nos traz, as questões relacionadas à crença religiosa, pois que somos portadores de uma herança de uma tradição judaico-cristã, de um Deus punitivo, castrador, um Deus de culpa, infantilizador. E, por vezes, usamos a religiosidade como forma de negar os nossos conflitos. Infantis que somos ao entender essa questão. Temos a mentora nos trazendo o lado estimulante, psicoterapêutico, consolador e libertador da religiosidade e da espiritualidade. Pois que Deus é amor. Jesus nos mostrou o amor em todos os seus passos. E, assim, além de nos chamar a atenção para especificamente essa tradição que trazemos de culpa e nos lembrar que o que precisamos não é da culpa, mas da responsabilidade, temos questões, sim, a reparar, mas é através do reconhecimento dessas questões, da responsabilidade e da reparação, que estaremos trilhando um mundo adequado. E não através de uma culpa estéreo que nos deixa parados, estacionados, para dizer o mínimo. E Joana também traz para dentro da espiritualidade, do espiritismo, o conceito da sombra, nos mostrando que precisamos olhar para essas questões que estão lá no nosso inconsciente. pois que, se não, como ela exemplifica e em busca da verdade, podemos, na ânsia de nos tornarmos puros, de nos tornarmos aquele ser que gostaríamos de ser nesse momento e que nesse momento não somos, mas que um dia seremos, podemos assumir a postura que ela nos traz assim. Supõem-se essas pessoas, precipitadamente, que podem forçar as mudanças, tornando-se puras, embora em conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Assumimos uma postura para nós e para o mundo interno, e para o mundo externo, para a sociedade, incompatível com as questões que, mesmo negadas, elas continuam dentro de nós. a sombra que podemos trazer como todas essas características não vividas e que ficam no nosso inconsciente e que formam uma personalidade parcial em nós, não reconhecida. O nosso lado obscuro, que geralmente é inferior ou primitivo. Aqui, especificamente, trazemos esse lado que não só é inferior ou primitivo, mas também olhar para esse lado nosso nefasto, perverso, trazido de encarnações anteriores, que só vão ser diluídos, ressignificados, se nós assumirmos que um dia tivemos essas questões e que ainda precisam ser trabalhadas. Ocorre que somos extremamente acomodados. Independente da postura que nós assumamos perante a vida, seja um trabalho incessante, onde mal conseguimos dormir, dando conta desse mundo pós-moderno que nos cobra essa postura, seja mesmo através de uma vida serena, onde vamos ao centro espírita, onde não roubamos, não matamos, não almejamos grandes bens materiais. Os dois opostos, se não forem vistos por nós, de acordo com o que habita em nosso mundo interno, podem ser questões de acomodação. Jung nos traz que só a necessidade nos desperta. E, dessa forma, o ser humano, ele vai se mobilizar à força motivadora da fatalidade interna ou interna. Por isso, a necessidade das lutas, dos conflitos que se apresentam em nosso ser. Em algum momento de nossa vida, vamos ser expostos a situações, sejam externas, sejam externas, por exemplo, uma doença, um desemprego, uma traição, um acidente, sejam apenas, e apenas, forma de dizer, apenas no nosso mundo interno. Situações que vão desestabilizar a nossa postura diante da vida, que vão nos fazer questionar as nossas certezas até então. mas, dessa forma, nesses conflitos, nessas lutas, vai existir a possibilidade de renascer um ser mais consciente em mim. Entretanto, para isso, eu preciso olhar com carinho para a situação, não negar, não negligenciar que uma nova realidade pede para nascer em mim. e esses momentos que Joana nos ensina que vão ser momentos de dor, de sofrimento, de desesperança mesmo, pois desestabiliza todas as nossas verdades, são também momentos de um grande potencial evolutivo. Joana de Ângeles compara esses momentos em que é possível tomar consciência com um parto dolorido. E, assim como um parto dolorido, também são momentos lindos, onde renasce um novo ser em nós, menos infantil, menos inconsciente, mais consciente, mais maduro, mais pleno. e essa busca é a busca do espírito, é o processo de individuação ocorrendo, nos tornarmos aquela pessoa que nos propusemos a ser no desenvolver de potencialidades rumo à integralidade, à plenitude do ser espiritual que somos. Olhar para essas lutas apresentadas pelo mundo com uma oportunidade de crescimento vai depender de reconhecer que o ego não está no comando e que o self precisa e deve ser ouvido. Self, totalidade da psique, self, espírito imortal em nós, espírito imortal que somos, centelha divina em nós. Esses momentos, eles vão ser possíveis de serem trabalhados através de um diálogo entre o ego, entre, desculpa, consciência e o meu mundo interno, pois me entregando ao processo e deixando que essas forças que estão polarizadas em mim de alguma forma conversem, o self vai ter a possibilidade de emergir. Esse diálogo da consciência com o mundo interno que Jung chama função transcendente propicia então que o self, totalidade da consciência, espírito imortal, se manifeste, emerja e traga resolução para esse conflito, para essa luta interna que se apresenta. Mas essa solução, ela não vem de forma racional, ela vem através de uma instância que percebemos quando estamos entregues, envolvidos e que geralmente não sabemos explicar. e inevitavelmente vamos descobrir que o nosso adversário é interno, vamos deixar de projetar as nossas questões na sociedade, nos familiares, nos filhos, nos pais, nos amigos ou o que chamamos de inimigos coloquialmente, vamos de projetar no externo e vamos perceber que o nosso inimigo é interno, que essa luta é nossa, que essas questões que nós projetamos são nossas e são as paixões dissolventes que aturdem o ser e que em desalinho encarceram a nossa consciência em conflitos, gerando os tormentos a que se entregam aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia ou em angústia ou em ansiedade, em segurança ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. sabemos que o nosso destino é Deus, o Criador e em algum momento vamos ultrapassar esses patamares, mas se nós não olharmos para esse mundo interno que temos e que precisa e deve ser ouvido, nós vamos ficar encarcerados nesses conflitos negando uma realidade que existe em nós e através dessa negação vamos ficar divididos numa dissociação neurótica que propicia estes e outros conflitos mentais e mesmo psicossomáticos do corpo carnal. Também a mentora nos traz em triunfo pessoal a questão do quanto nos atrasa, quanto nos deixa parados permanecermos neste padrão, pois perdemos a claridade que advém do autocrescimento, da vitória sobre as paixões afligentes. Assumir que existe o mal em nós, que existem as paixões a serem trabalhadas, não é o problema, o problema é negá-las. e mais do que assumir que estes conflitos existem é a nossa postura diante deste mundo interno que se apresenta, pois a partir daí que está toda a potencialidade do nosso ser que pode então desabrochar. Essa busca do ser interior que se liberta das paixões é a grande luta da vida, erguendo das baixadas dos desejos mais perturbadores rumo aos patamares mais elevados da consciência. E essa tarefa que vai ser em algum momento empreendida vai nos trazer uma grande plenitude, vai nos aproximar do criador, do self com tudo que isso significa, pois nenhum conflito vai se expressar, o sentimento de amor inunda todo o campo dos sentimentos e pensamentos, propondo sempre mais ação e desprendimento dos impulsos atávicos do passado escravizador. Nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador. É imprescindível lembrarmos que luta aqui não é um campo de batalha, não é uma maratona. Luta é bênção, luta é vida, vida, vida é amor. Então, nessa luta, não temos que dar conta de algo externamente, temos que nos entregar com serenidade, com alegria de viver, com gratidão a tudo que nos acontece. A vida não exige dor, mas brinda amor. A primeira é a experiência para vivenciar o segundo que não tem sido valorizado como necessário. Lembremos que vida é luta e que a luta não exige dor, mas exige amor. neste caminho para a plenitude precisamos nos entregar, nos entregar a espiritualidade, nos entregar a nossa reforma íntima ao nosso processo de individuação. Essa entrega ela tem que ser de alma, de coração, realmente conectados com o Criador. sabedores das nossas potencialidades intelectuais, benéficas que são, devemos entender que não podemos agir só de acordo com o nosso mundo egóico, mas que temos que dar passagem ao self, espírito imortal em nós. Passagem, entrega. Neste caminho é preciso humildade. Humildade do ego para reconhecer que é um excelente executor do self, mas que o self, totalidade da consciência, espírito imortal, está no comando. Humildade para reconhecer que temos, sim, questões a serem trabalhadas em nós. e de forma alguma esse é o problema. O problema é não reconhecê-las. Humildade para saber que temos essas questões, mas também consciência. Consciência de que somos espíritos em um grau evolutivo que já tem conquistas. E dessa forma, aceitarmos os potenciais que existem em nós com alegria, com gratidão por tudo que conquistamos. Nem seres inferiores, nem seres superiores comparados à divindade neste patamar evolutivo. Pois não devemos assumir nenhuma postura de inferioridade, nem de uma superioridade narcisística. Humildade e consciência para reconhecer o nosso verdadeiro tamanho. Isso é de extrema importância dentro da nossa doutrina. Fé, fé na imortalidade da alma e fé em nós, filhos de Deus. Pois se Ele nos ama como somos e acredita nos nossos potenciais, como nós por vezes não acreditamos. Lembrar do poder da oração. Sempre. E com tudo que isso significa. Pois precisamos fazer a nossa higiene mental, cuidar dos nossos pensamentos, assim como cuidamos desse corpo que tão bondosamente recebemos. Pois é através do nosso padrão vibratório que poderemos nos conectar e, de fato, conseguir esta evolução espiritual. Lembrando que a higiene do pensamento não é racional. Tem o seu lado de disciplina, claro, mas que esse pensamento deve estar recoberto, ele deve estar em consonância com o sentimento. Portanto, precisamos trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções para que a nossa onda vibratória, o nosso pensamento de fato seja purificador para nós e para o mundo. Em Desperte Seja Feliz em um capítulo muito bonito, Joana de Ângeles nos traz através de Jesus as diretrizes para o autocrescimento. Perdoar, servir e amar. O autocrescimento que traz a plenitude do ser. Lembrando que a culpa que tanto nos assolou e que tanto nos assola se não trabalharmos é muito lembrada por Joana como a necessidade da responsabilidade e não da culpa vazia. Perdoar, servir e amar são então as diretrizes para nós deixarmos nesse momento. Lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados, e encerro aqui deixando para todos a frase entre tantas outras lindas de Joana, o amor é o alimento mantenedor da vida. Fiquem todos em paz. Aplausos 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 Aplausos